Música Durante um final de semana, acadêmicos, professores e funcionários do Centro de Ciências da Saúde estiveram reunidos nos ginásios do Cefed participando da Copa CCS. A turma que queria muito participar e também para fazer uma confaternização com os outros cursos, no caso. É difícil a gente ter contato com os outros cursos, assim todo mundo se reúne. A Copa CCS já está em sua terceira edição e reúne acadêmicos e funcionários do Centro, além de promover a integração e a prática de exercícios físicos. A ideia principal é essa, a integração e também a questão da saúde, já que o esporte está diretamente relacionado a essa questão. A equipe de saúde por si só tem um caráter interdisciplinar e nós vimos assim os eventos dos cursos e das diferentes áreas em separado, que continua acontecendo, mas os próprios estudantes pediam que se organizasse um evento com esse significado, assim, de integração entre os diferentes cursos. Nas quadras, futsal masculino e feminino e vôlei masculino e jogos de mesa, como o xadrez e o truco. Já nas arquibancadas, funcionários do centro e pais de atletas prestigiaram o evento. Eu acho que até é surpreendente o entusiasmo do pessoal, o pessoal bem motivado para participar e o grande número de equipes que se inscreveram e também o público participando, tem bastante gente para assistir. Gosto do futebol, está no sangue, a minha filha também gosta. Então é uma maneira bem divertida do pai e a integração com a família, pai, filhos. E no esporte, a gente sempre tem o lado bom, que é o lado família, o lado amizade. Então é uma coisa mais maravilhosa do que tem. A organização da Copa CCS contou com a participação da direção do centro, dos bolsistas de assessoria, além da parceria com acadêmicos de outros cursos. A gente começou a planejar esse ano o evento no mês de julho, mais ou menos, por causa que eu e mais duas colegas, a gente está fazendo a disciplina de assessoria de relações públicas, que fazem parte do nosso currículo, no curso de relações públicas. Então, por causa disso, a gente está alocado no centro de ciências da saúde para auxiliar eles em todo esse processo de assessoramento. Para os acadêmicos que participaram, o contato com os demais estudantes foi um dos pontos mais destacados. A primeira edição é a terceira agora, evento bem organizado, que o pessoal se integra bastante, vale bastante a pena para entregar o pessoal do curso da saúde. Eu já jogava antes de entrar para a Físio, e daí agora a gente formou um time e está participando, para participar mesmo, para brincar, para interagir.